Olá pessoal, eu sou Marcos Júnior e bem-vindo ao canal Fala em Nerd, o seu canal de críticas de filmes clássicos, cult e novos sem spoilers. Hoje nós vamos falar sobre o filme Drive de 2011, que tem um dublê de cenas de ação em filmes hollywoodianos, um habilidoso motorista que também utiliza as suas habilidades como piloto de fuga para saltos. Seu estilo misterioso e solitário começa a mudar quando ele conhece uma vizinha, mas o fato do marido dela estar prestes a sair da cadeia bagunça as coisas. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a sua inscrição, se você não é inscrito, e que você ative o sino para receber as notificações de vídeos novos. Vamos começar falando de Drive que aparentemente, pela sua sinopse, parece ser um filme apenas de ação. Entretanto, esse filme é extremamente pesado e difícil de acompanhar. Nele temos esse mecânico e dublê sem nome, que atua nas horas vagas como motorista de assaltantes e termina se apaixonando pela sua vizinha. O personagem de Nicholas Woody Huffin é um trágico anti-herói introspectivo, interpretado por Ryan Gosling, que não fala muito em cena e não aparenta ter muitas emoções. Ele não vive, mas sobrevive como um motorista sem rumo, sem se envolver no crime e sem pertencer a nenhuma quadrilha. Ele se compromete a buscar e levar os bandidos para onde eles desejarem, desde que eles estejam em seu carro, numa janela predeterminada de cinco minutos. Entretanto, a vida do motorista sem nome vai mudar quando ele conhece a sua vizinha Irene, interpretada por Carrie Mulligan e seu filho. A atração é imediata e Mulligan faz o papel de uma garçonete que espera o marido sair da cadeia e atua com emoções contidas em cada olhar, cada gesto e nas poucas palavras que a intérprete profere. Apesar desse distanciamento dramático, o longa gera um forte envolvimento sensorial com o público ao mostrar a empatia do casal por sorrisos e olhares e esta paixão transforma-se na derrocada do motorista sem nome, pois quando o marido dela é libertado e passa a ser pressionado por antigos comparsas para cometer um último assalto, o motorista decide ajudá-lo, dando início a uma série de incidentes violentos que o colocam no caminho de perigosos gangsters, como Nino, feito por Ron Perlman, e Bernie Rose, interpretado pelo ótimo ator Albert Brooks, que assim como um Thanos de Vingadores Guerra Infinita, se encarrega de boa parte das falas memoráveis do filme e encarna um vilão cruel e perigoso que faz o público acreditar na sua maldade e ao mesmo tempo em sua sensibilidade ao ter que aniquilar alguém que considerava um amigo. Hefem justifica o seu prêmio de melhor diretor em Cannes ao mostrar a sua habilidade ao refletir a natureza do protagonista com a direção objetiva e gasta o menor tempo possível para mover a narrativa ao mostrar o relacionamento entre ele e Irene, que é contada numa sequência rápida que constrói o envolvimento do casal de forma eficiente e ágil para proteger a mulher que ama, seu filho e o marido dela, o motorista sem nome começa a agir violentamente. A paixão e a diversão do homem com sua vizinha e seu filho, que eram belíssimas em imagens em câmera lenta, numa ótima fotografia, se transforma na tela e o sangue começa a saltar, onde a violência apresentada não é gratuita. A fotografia de Drive remete ao noir, com imagens noturnas inesquecíveis e melancólicas em sua essência, e a montagem acentua a mudança de padrões na estética do longa, que oscila entre momentos intimistas de construção de personagem e a ação, como o beijo no elevador, que é seguido de uma violenta briga e torna-se uma das cenas mais bem filmadas e belas do cinema contemporâneo. A trilha sonora de Cliff Martínez é impecável com seus arranjos eletrônicos no melhor estilo oitentista, que permeia o longa com uma atmosfera melancólica, exceto nas sequências de ação, onde não temos trilha e temos um silêncio que é tomado por alta velocidade que conta com o ronco dos motores e o pneu rasgando o asfalto que aumentam a tensão e parecem ter sido extraídos dos anos 70 com planos em câmera lenta que ressaltam incidentes de forma interessante e até divertida. E o mais importante é que o espectador sabe exatamente o que está ocorrendo nas sequências de ação e como protagonista agem nas situações que tem que fazer manobras radicais em alta velocidade. Drive vale muito a pena ser assistido, pois além de ser um filme belíssimo e surpreendente, tem um dos confrontos finais mais tensos e tristes do cinema, que é protagonizado por um herói trágico cuja tristeza é uma resposta à vida que leva e a constatação de que jamais poderá fugir da própria natureza, por mais que deseje. Por tudo isso, minha nota para Drive é 10. E é tudo isso que você precisa saber sobre esse filme, que é muito bom e eu indico para você. Se você não assistiu, assista agora. Eu sou Marco Júnior, muito obrigado por você ter assistido a esta crítica até aqui. E se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações, dê o seu like, compartilhe, fale para a galera aí do canal Fala em Nerd para a gente crescer no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.